Bom, galera, boa tarde. Espero que vocês tenham perguntas, porque a titulação é Tudo o que você queria saber sobre o S4 e não tinha para quem perguntar, pois não. Estamos aqui à disposição. Se vocês querem começar de trás para frente com perguntas, a gente pode fazer também. Tem alguém que tem uma pergunta que está com dúvida já do S4, não quer falar de cara assim, senão a gente passa o conteúdo aqui. Tá bom, tá tranquilo. Beleza, deixa eu tentar complicar a vida de vocês. Vamos lá. S4, então, a gente já viu algumas sessões aí, acho que o Rüdiger ainda vai falar sobre o S4 ainda hoje, mas é um novo produto. novo produto, ok? Novo produto no seguinte sentido, a SAP está, ela sempre se preocupou muito em fazer coisas que eram independentes de bancos de dados, certo? Então, todo o contrato de software e contrato de parceria com outros parceiros hoje diz o seguinte, olha, a SAP vai garantir que essa funcionalidade esteja em todos os bancos de dados, tá bom? Para romper com isso, como é que essa SAP deveria trabalhar? Bom, vou criar um novo produto, certo? Esse produto vai ser só a HANA, esse novo produto eu não tenho contrato com ninguém, portanto, é S4 HANA. Chegamos aí nesse fato simples de que é diferente por causa disso, mas não se assustem. Ainda é o SC, ainda é o HP 7, ainda é isso tudo com um add-on de Simple Finance ou qualquer outro symbol que vai aparecer por aí, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. Ele é feito em HANA, tá? Ele é feito para rodar em cima do SAP HANA. Isso dá ainda umas sete características. Isso potencializa muito o que a gente já vem falando desde o lançamento do Switch on HANA, que é ir transformando o cenário de negócio e refinando a forma como a gente usa os recursos do HANA, tá? Então, pensar em processos novos, pensar em uma forma de reescrever esse processo de uma outra forma, né? Então, o S4 só vai ter versão HANA, né? Mesmo que seja on-premise na nuvem ou um cenário híbrido, né? Na verdade, tem dois tipos de nuvem, tem uma nuvem privada e uma nuvem pública, né? Todos eles vão estar por baixo com o dano em cima do HANA. Então, nesse ponto, acho que todo mundo já tinha descobrido que está pelo nome, certo? Assim, começa a aparecer um pouco de polêmica com esse statement aqui que, na verdade, tudo vai estar em um sistema único. Tá? Calma que isso também não é para agora. O que foi ao longo do tempo é o seguinte, a gente tirou coisas específicas de clientes dentro do RP, porque o business partner ficou muito pesado, e botou no CRM. Então, a gente criou um sistema único do CRM. Aí, aconteceu a mesma coisa com o supplier. Então, foi a CRM lá para fora. Ah, com logística, o SCM, o KLM, etc. Então, a gente criou outros componentes do business switch, porque o RP ia ficar muito pesado para rodar esses processos todos juntos. A base ia ficar muito grande, ia ter que repetir coisas o tempo todo, ou simplesmente ia ter que fazer segmentação de função. Agora, acontece o contrário. As coisas vão começar todas a voltar. Então, eu tive uma conversa com o próprio Rudi, falando, por exemplo, do CRM, o CRM vai virar um ADOM do RP. Como todos esses outros, também vão virar um ADOM do RP. Quando eu falo, vai virar um ADOM, eu imagino um roadmap de 3 a 5 anos para esse tipo de coisa. Mas o que vai acontecer é que a gente vai olhar para o processo como um todo. Então, hoje tem processos no CRM, por exemplo, começam no CRM e vão para o RP. Então, eu tenho vendas que começam no CRM, catálogo de produtos que estão no CRM e que depois vão para o RP, que vai fazer sentido eu fazer tudo em um lugar só. Então, o S4 vem para isso. Então, o S4, as novas interações de melhorias, os novos ciclos de lançamento de ADOMs, ou replacement innovations, que a gente chama também, vão vir nessa linha de pegar e trazer coisas de fora para dentro. Por quê? Porque eu vou parar de duplicar coisas, aí eu vou aproveitar o poder do HANA de processamento, eu vou eliminar índices, eu vou eliminar agregações, eu vou simplificar o meu modelo de dados. E simplificação do modelo de dados, todo mundo já ouviu falar dessa história de simplification ou não? Alguém? Vamos lá, então tem mais coisas para falar. A ideia é a seguinte, isso você vê em quase toda a apresentação, o Run Simple, não só na parte de marketing, mas quando for falar de produto, o que é a simplificação? É eu pegar componentes redundantes, acho que o Marcel deve ter falado sobre o Simple Files de... Então é a mesma coisa, ele já falou. De simplificação, mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou eliminar pontos de duplicados na minha arquitetura e vou trabalhar com o Views do HANA. O exemplo mais simples é o de um documento financeiro, que eu vou gravar esse documento. Basicamente ele tem uma tabela de cabeçados ou uma tabela de item, certo? Só que como o nosso sistema foi construído para ser em real time, na verdade é o R3, esse nome R3 vem de real time, mas é o real time que é o seguinte, você salvar, voltou, olhou no banco e está lá. Esse é o real time daquela época. Agora a gente está melhorando um pouco o conceito de real time. Aqui é o real time para você. Simplificação. Então, para ter um movimento, por exemplo, para ter o resultado no final da semana, eu não vou calcular todos os movimentos financeiros que aconteceram naquela semana para dar para o CFO ou para o cara da contradoria, qual é a composição da semana ou quantos lançamentos tem no dia. O que acontece? A cada lançamento que entra, o RP vai lá, atualiza o total do dia, total da semana, total do mês, total do ano. Alguma coisa bem simples assim. Então, você imagina que para cada novo documento, eu tenho um insert nessas duas tabelas, então eu estou ensinando dados e vou fazer um novo cálculo e vou fazer um update para o total do dia, um update para a semana, um total do mês, etc, etc. O que acontece com o HANA é que todos esses outros cálculos complementares viram uma view. Elas viram um cálculo que é feito em tempo real. Então, o HANA consegue manipular uma massa de dados muito grande, jogar isso para a memória e consegue fazer esses cálculos na hora. O que acontece com isso? O modelo de dados original, que era de 20 tabelas, basta ser de 4 tabelas. Então, toda a simplificação, entre aspas, do RP, a simplificação dos módulos que vão acontecer e já estão acontecendo, é justamente isso, eu olhar para o modelo de dados, que vai estar lá no banco, pensar como eu uso ele de forma diferente. No Mount S4, o RASP apontou uma história que era a seguinte, que lá quando eles começaram em 72, eles fizeram, vamos pensar no sistema, para começar, tudo isso precisa, para rodar o RP inteiro, precisa de 72 tabelas. Conceitualmente, só precisa de 72. Na verdade, para finanças, são só 4. Isso, até ao longo do tempo, não dá para usar só essas 4, tem que usar todas, então criou-se um arcabouço de coisas, um conjunto de coisas. Então, a simplificação é isso, viu? Os processos continuam funcionando, mas eu vou olhar para eles de forma diferente e eu vou simplificar o modelo de dados. Então, o que eu passo a ter? Eu só tenho inserts e não tenho updates. O que é isso daí? Por quê? Eu só vou gravar na tabela mestre e detalhe, ou cabeçalho e item, não vou gravar nas outras tabelas. Então, eu não preciso esperar o tempo de update nas outras tabelas. Porque o problema de paralelismo do RP hoje é que eu tenho que esperar o RP acabar de fazer para um lançamento contábil toda essa operação, para depois eu fazer outra. Com essa 4HANA, como eu não faço mais esse monte de operações, é só insert. Então, eu não tenho mais paralelismo, eu não tenho mais lock de tabela. Eu não tenho mais gargala. Então, o potencial desse negócio de escalar é absurdo. Então, eu não tenho mais lock, eu não tenho mais updates, eu tenho uma capacidade muito maior de paralelismo. A gente está falando de uma ordem aqui de throughput. Ah, me falha o número. Mas é assim, é na questão das centenas de vezes mais throughput nesse ambiente. De novo, o que eu vou guardar, então, na minha base? Se eu não vou ter mais nada agregado, eu vou gravar, basicamente, os dados, os actuals, o que vai me servir para hoje, para a minha operação, dentro de um range de três meses, sei lá, e dados históricos. Então, basicamente, nessa proporção de 25% de lançamentos, 75% de dados históricos, é o que vai ficar no RP. Apenas isso vai ficar no RP. Mais nada vai negativizar ficar no RP. E o que vai me dar isso? Então, linkado com não ter o paralelismo, não ter lock, eu vou ter um poder de processamento muito mais alto. Então, a gente vai conseguir escalar de uma forma diferente. Então, com menos hardware de RANA, você consegue escalar de muito melhor. Então, se você comparar, a gente tem alguns benchmarks de performance que estão saindo, que o poder de workload aumentou bastante. Por quê? Não tenho concorrência, não tenho updates, aumentou muito o paralelismo. Próximo ponto, então, seria o quê? Ah, agora eu posso ter, o multi-tenant. O multi-tenant é um negócio interessante. Com o SP9 do RANA, a gente passou a suportar uma funcionalidade que é o ter várias instalações rodando no mesmo ponto de dados. Até antes disso, a gente não podia fazer isso no RANA. Então, você tinha que ter um appliance produtivo de RANA para o seu RP, outro appliance para o CRM, outro appliance para o BW, e assim por diante. Então, assim, maior custo de aquisição, maior custo para eu fazer backup, maior custo para alguém administrar, sair mais caro no data center, e assim por diante. O multi-tenant se permite o quê? Que eu tenha no mesmo banco de dados, no mesmo servidor físico, eu instalar várias instâncias de banco diferente, várias instâncias de RANA diferente. Então, hoje, a gente tem esses cenários de consolidação, já com o S4, do RP e o BW na mesma máquina, rodando juntos. Então, o que eu consigo fazer? Mesmo que eu use a estrutura de extratores que eu já conheço, eu posso fazer um link entre essas instâncias de banco, então, o BW vai achar que tem uma tabela local, mas, na verdade, ele está vendo a origem lá no RP. Então, a multi-tenant se tem, tem um impacto muito grande, quando a gente fala de consolidação, em economia com hardware, então, o multi-tenant é outro negócio super importante que já vem, assim, o S4 já sai com início de fábrica, então, ele já conta com essa infra do RANA para poder trabalhar. Então, esses cenários de trazer todos os módulos para rodar juntos, então, no primeiro momento, eu posso ter eles convivendo no mesmo ambiente com o multi-tenant. E depois, sim, depois o CRM vai virar um add-on, como o Simple Finance é um add-on e assim por diante. Então, nessa linha também de add-ons, o que vai acontecer é que, dependendo do momento do tempo que os clientes mudam, assim, que eles adotem essa versão, essas novas simplificações já vão estar integradas. Então, por exemplo, hoje já está disponível o download do HP 7 junto com o add-on do Simple Finance. Então, eu não preciso ter vários steps. Todo cliente vai ter que chegar até o HP 7, mudar para o HANA e depois instalar esses add-ons ou já fazer tudo num passo só. Então, à medida que a gente vai evoluindo com esse sistema, eu vou ter esse processo de migração com menos steps. Então, a adoção do S4, eu começar a usar o S4 começa a acontecer com menos steps. e, pela minha base, seu HANA, eu tenho o poder de captar dados muito grande e eu começo a trazer para dentro do RP coisas que antes eram proibitivas. Então, cenários que eu pensaria, por exemplo, de streaming de dados, de big data, de coletar análises de sentimento em redes sociais, isso passa a ser viado. Então, o S4, a gente diz que ele está pronto para todo tipo de dado. Para dado de redes sociais, para dados em formatos de texto não estruturado, para informações de geospaciais, processamento de grafo. Basicamente, isso é tudo são os engines especialistas do HANA. Então, tendo o HANA por baixo do RP permite uma série de coisas. Por exemplo, permite eu fazer, conectar uma B.O., por exemplo, direto, ou mira, direto na base do HANA, direto na base do RP e ter resultados em tempo real. Então, a gente começa a ter, construir cenários analíticos em tempo real, que vão mudar como a gente faz negócio. Então, o S4, o S4 é um exemplo disso. Eu tenho uma combinação do dia a dia transacional com um cenário analítico também junto desse mesmo cenário. Outra coisa que muda com esse 4 é a UX, a experiência do Soare. Então, a visão, isso é o que eu quero diferenciar para vocês. O S4, hoje, quando a gente fala que ele vai ser 100% Fiori, 100% Guided Procedures, etc., a gente está falando, na verdade, que é a visão do SAP para o produto, a visão do SAP para o roadmap de produto. Então, o SAP GUI vai existir ainda, muitas das transações que a gente usa vão continuar sendo só no SAP GUI, mas para a grande massa de usuários da RP, isso vai mudar, isso tudo vai virar Fiori. E Fiori significa que está pronto para o Bobbio, significa que é agradável, é responsável e por aí mais. E esse último ponto está muito ligado ao futuro do negócio, ao futuro das aplicações. De novo, o Simple Finance é o primeiro exemplo das aplicações. Eu começo, já que eu estou com esse modelo simplificado, já que eu tenho uma interface bacana, já que eu não tenho mais limites para fazer relatórios e reportes, não preciso fazer duplicação de dados e está tudo disponível, eu posso pensar em cenários preditivos, eu posso pensar em projeção de fluxo de caixa, eu posso pensar em projeção de manutenção, manutenção preditiva, eu posso pensar em, enfim, qualquer tipo de cenário que a análise preditiva comece a fazer sentido. Então, o que a gente vai ver também, não só dentro da RP, mas outras aplicações, aplicações que usam esse cenário de recomendação, de simulação. Tem um cenário financeiro, por exemplo, que está para sair agora, que é o Integrated Planning, que é uma solução de planejamento na nuvem, não é o BPC na nuvem, ainda, mas eu consigo fazer simulação. Então, no mesmo ambiente, eu não preciso pegar dados, jogar para outro ponto, para ver o que muda, para tomar decisões. Então, tomar a decisão passa a ser muito mais interativa. O poder do usuário vai ser muito maior, porque ele vai ter que, aquele sistema, agora, já recomenda para ele, olha, por que você não tomar essa decisão? Olha, o seu fundo de caixa vai ser aquele, por que você já não assume uma posição de câmera, assim por diante. Então, tem bastante coisa para ser trabalhada. Legal? Então, esses são alguns fatos, e tem aqui também três grandes statements de visão. Então, o primeiro deles é a simplificação, para a gente resumir aqui em três, eu vou escolher três. O primeiro deles é a simplificação, que vocês vão ouvir bastante. A próxima simplificação que está no forno aí é a de logística, o Simplify Logistics vai ser log, que a gente chama internamente, deve sair para o fim do ano, mais ou menos, novembro. Completamente fiore, então, para aqueles cenários relevantes vai ser 100% fiore, essas novas transações do Simplify, não existe o equivalente no que só existe no Simplify, e assim por diante com logística e tudo mais. E vai mudar um pouco a maneira de fazer a configuração. A gente vai usar muito mais wizards, aí se prova passar a ser uma coisa para alguns módulos, não para todos. Esse Guided Configuration a gente vai mudar bastante a cara quando a gente interage com o sistema, então vai facilitar, a gente ainda vai precisar de consultores, ninguém precisa se desesperar, mas as lições aprendidas, por exemplo, com o Bydesign e essas configurações, Guided Configuration, ajudam bastante na adoção, principalmente em cenários pré-configurados. pessoal, era mais ou menos isso, agora se sobaram um tempinho aí, perguntas, se vocês queriam sobre isso, o que vocês acharam, isso abriu, fechou mais um de vocês, o que vocês dizem? Alguém? Beleza, então se quiser trocar uma ideia, a gente está aí até o fim do dia, ou nas redes sociais aí, bom, obrigado por estarem aqui. e aí Obrigada.